No Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, faz as últimas visitas aos centros de defesa setoriais para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O ministro visitou também o Centro de Comando Móvel e a Sala de Controle, que vai monitorar com câmeras as vias de acesso da Vila Militar, 24 horas por dia. Cada uma das quatro regiões do Rio de Janeiro que vai receber competições esportivas, contará com o Centro de Defesa Setorial próprio. No de Deodoro, salas especializadas vão organizar o trabalho dos militares com outras forças de segurança. O telão da Sala de Comando e Controle recebe imagens de todas as partes da cidade e faz o monitoramento da região da Vila Militar, com a ajuda de 125 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Os militares podem acompanhar em tempo real até a câmera exclusiva dos atiradores de elite em operação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o centro e afirmou que o planejamento de defesa e segurança das Forças Armadas está pronto para começar a operar efetivamente a partir de domingo. No dia 24 é exatamente quando a Vila Olímpica será aberta oficialmente. E também oficialmente nós estaremos concluindo toda a nossa etapa de exercício, de preparação, de teste, de integração. Nós estaremos, então, oficialmente assumindo todos os nossos encargos e compromissos no que diz respeito às nossas atribuições, as mais diversas, sejam vias, sejam infraestruturas críticas, seja o externo e também internamente do Tom Jubim, seja estações ferroviárias, seja polícia marítima, seja a aérea espacial, enfim, todas as nossas atribuições e funções, elas passam oficialmente a ser exercidas a partir do próximo domingo. O ministro também visitou os Centros de Comando e Controle Móveis, que utilizam antenas de satélite militar para transmitir imagens, áudio e dados. As viaturas fazem parte do programa Proteger das Forças Armadas e custaram cerca de 25 milhões de reais. Antes dos jogos, estavam sendo empregadas no interior do país em cinco estados. Para o mega-evento, a ideia é que as viaturas fiquem de prontidão na Vila Militar, caso exista a necessidade de instalar um centro de operações em algum ponto da cidade. Além dos caminhões, a estrutura também conta com essas viaturas menores aqui, capazes de se comunicar via rádio em qualquer território do país e transmitir tudo em um raio de cerca de 40 quilômetros. Em casos de calamidade pública, por exemplo, em que internet, rádio, telefone, energia elétrica e outros tipos de comunicação são cortados, elas podem chegar primeiro e restabelecer o contato com as equipes de comando das operações. O ministro da Defesa comentou sobre a prisão de 10 pessoas nesta quinta-feira pela Polícia Federal, suspeitas de planejar atos terroristas. Nós vamos conviver com isso, porque o mundo inteiro hoje está passando um estresse, está passando uma certa, de novo, aspas, histeria com a questão do terrorismo. E existem motivos para isso, porque tem acontecido muita coisa ultimamente. Então, nós não desconsideramos absolutamente nada, tá certo? Mas, evidentemente, que tem informações e informações. O general, responsável pela coordenação das operações de contra-terrorismo do Exército, afirmou que as tropas estão preparadas para agir de maneira integrada com outras forças de segurança. Nós continuamos com todos os nossos treinamentos, que visam manter a capacitação de nossas tropas e, acima de tudo, buscando sempre a integração com os demais eixos de segurança pública, defesa civil e também de inteligência.